Bom, pessoal, vamos ver como é o fluxo de trabalho para fazer um levantamento fotogramétrico, então. Eu vou mostrar qual foi o fluxo de trabalho para fazer esse painel aqui, ali de Cachoeira do Sul. Sinta-se feliz na capital do Arroz. Então, aqui tem uma panorâmica do lugar. E aí a gente vai mostrar como fazer o levantamento desse painel para poder utilizar depois em simulações ambientais, ok? Então, o primeiro passo é abrir o software Meshware, que eu já tenho aberto aqui. Ele vai primeiro abrir essa janelinha aqui, não se avavorem, isso aqui é normal, ele fica essa janela aqui em segundo plano, tá? E aí ele vai abrir o software que tem essa interface aqui. O que isso quer dizer? Bom, aqui é para eu arrastar as fotos, tá? Então, o primeiro passo para eu poder gerar uma malha é fazer um levantamento fotográfico do local. Levantamento fotográfico, vou pegar aqui as fotos que eu tirei daquele painel. O ideal é a gente ter uma sequência de fotos, então, que do mesmo lugar a gente vá vendo várias visadas daquele lugar. Então, por exemplo, a sequência de fotos do painel, o mesmo ponto, estou tirando para cima e para baixo, de um lado e para o outro. É para ter sobreposição das áreas do painel, tá? Quanto mais sobreposição, melhor o levantamento. Aqui, eu fiquei em cima da linha da guia da calçada, para ter uma referência padrão e fui tirando fotos de sobreposição, tá? A gente quer que ocupe bastante área da nossa foto, né? Menos coisa que não nos interessa, para a gente ter um maior aproveitamento dessas fotos. A ideia é estar tudo no foco, não ter áreas assim na borda sem foco. E não ficar variando, preferencialmente, foco, zoom, luminosidade. E aí vai facilitar o processamento. Então, aqui, saindo de um ponto de vista, indo para um segundo ponto de vista e novamente, né? Tirando fotos em diferentes alturas. E tentando pegar o painel como um todo. E assim vão várias fotos. Primeiro, segurando a câmera manualmente e aqui utilizando um selfie stick, para a câmera ficar em um posicionamento mais alto. Com essas fotos, então, a gente vai selecionar as fotos e vai arrastar elas aqui. Então, ele está carregando essas fotos. Enquanto ele carrega, eu vou explicar um pouquinho o selfie. Aqui, são todas as fotos que estão carregadas nesse modelo. Aqui, a visualização da foto selecionada. Aqui é onde ele vai gerar a nuvem de pontos e depois a malha. E aqui é o processamento, a sequência de passos que o software vai fazer, para gerar essa nuvem de pontos e essa malha a partir das fotos. As fotos verdes significam que elas estão com qualidade boa, não com foco, e elas vão ser utilizadas no modelo. Se alguma delas ficar vermelhinha, significa que a foto está fora de foco, ela não tem muita utilidade. E amarela significa que faltam algumas informações, metadados dessa foto, que podem complicar o processo, mas não necessariamente. Aqui, basta clicar em Start que ele vai começar a processar. Antes de clicar em Start, é bom a gente ir e salvar o nosso arquivo, para que se acontecer qualquer coisa, ele não esquece os passos. Ele salva, ele vai salvando automaticamente após cada passo que ele toma. Vamos dar uma olhada ali, é a inicialização da câmera, identificar os metadados, extrair algumas funções dessas fotos e depois começar a identificar. A partir deste Output, ele vai começar a fazer triangulação entre as fotos para identificar pontos. Então, está definindo quais são os pares de fotos que vão ser analisados, depois os pontos que eles conseguem extrair de cada foto. E aí, aqui sim, Structure from Motion, é o primeiro passo para fazer a primeira nuvem de pontos. Note que, se eu clico sobre qualquer um desses, aparece aqui a pasta que ele está colocando, o Input, os dados que ele vai extrair e algumas informações que eu posso alterar. Não é necessário alterar nada. Em princípio, o software vai fazer tudo sozinho. Eu posso clicar no Start, que ele vai tentar fazer toda a sequência, ou eu posso fazer coisas do tipo assim. Clicar aqui e dar Compute. Aí, ele vai selecionar todos os passos até esse, e vai parar. E vai me mostrar o resultado desse Compute. Então, digamos que eu gostaria só da nuvem de pontos. Eu posso vir aqui no Dance. O que é no Dance, sim, é porque ele vai fazer sempre uma nuvem de pontos menos densa, e depois ele vai adensar essa nuvem de pontos. Vai extrair mais pontos a partir dela. Então, aqui eu vou ter muito mais informação do que essa. Obviamente, aqui tem um processamento grande. Posso processar aqui e ver se o resultado ali da nuvem está de acordo. Ou eu posso clicar em Start, ele vai tentar rodar tudo até a geração da malha, Mesh, e depois a texturização. Onde é que ele vai salvar? Ele salva tudo automaticamente. Então, se eu quero pegar a minha nuvem de pontos, eu vou nessa pasta aqui. Eu posso copiar aqui, ou eu posso ver... Ir lá onde eu salvei e procurar a pasta que diz Dance, sim. Dentro dela, prepare the scene, ele tem uma pasta com um monte de números. Dentro dessa pasta que vai estar a nuvem de pontos. A mesma coisa com a malha. Ah, ele terminou de rodar, eu não sei onde é que está a malha. A malha está na pasta que você selecionou para salvar. Dentro dessa pasta vai ter uma pasta Mesh Filtering. E daí uma pasta com essa sequência de números. E aí tem o Mesh.obj, que é a malha que você vai pegar. Então, para a gente, em fotogrametria para arquitetura, a gente vai acabar querendo essa malha aqui. Ou a nuvem de pontos. Se eu quiser fazer, por exemplo, a modelagem BIM sobre a nuvem de pontos, eu posso utilizar a nuvem de pontos aqui. Ou, para fazer uma superfície para renderização, eu posso pegar a malha com a textura. Ele vai gerar um conjunto de texturas também. Que está na mesma pasta lá, o Mesh Filtering. Aquele monte de número. E aí, o B.J. Junto, na mesma pasta, ele coloca tanto a malha quanto a textura daquela malha. Ok? Quando eu clico Start, ele faz uma barrinha azul. Que quer dizer, todo o trabalho que ele tem que fazer. Amarelo é o que está sendo processado. E verde é o que já foi processado. Então, se eu for aqui na minha sequência, eu tenho ali a verde, já foi processado. Amarelo é o que ele está fazendo no momento. E azul é o que ele tem por fazer. É possível que quando chegue na metade do processo, fique vermelho. E ele pare. O que isso significa? Significa que acabou o espaço no teu HD para ele processar. Ele consome bastante espaço. Não tem problema algum, gente. É só ir lá. Vai lá no teu Windows. Vai pegar aqui e limpar o teu HD. Botão direito, propriedades. Disk Cleanup. Tá bom? Façam isso. Limpem a lixeira do computador também. E ele deve liberar o espaço necessário. Uma vez que ele terminou de processar. Então, eu tenho aqui todas as imagens. Vamos ver se alguma ficou vermelha. Não. Aparentemente, todas as imagens foram utilizadas no modelo. Então, 345 imagens foram utilizadas. E as 345 foram computadas. Aqui eu tenho o meu modelo. Ele está mostrando, por enquanto, a nuvem de pontos densa. Aqui ele tem um... A manipulação aqui no mesh não é muito favorável. Ela não é muito intuitiva. Então, aqui o chão. E aqui temos o painel. Exatamente como a gente vê aqui. Parece que não deu certo. Está tudo muito errado. É porque ele não está carregado a malha. Isso aqui é só nuvem de pontos. Então, eu posso clicar em Load Model. E agora ele está carregando aquela malha e a texturização. Uma vez que ele carregou a malha, eu tenho aqui. Obviamente, folhagem. Como se mexe muito com o vento. E são muito semelhantes as folhas. Ele tem dificuldade em fazer com esse borrado. Principalmente por causa da textura. Mas está tudo ali. Essas pontas aqui, ele está me mostrando todas as fotos. Então, aqui dá de ver como é que foi feito o levantamento. Deste ponto aqui, foi tirado umas 5, 6 fotos. Daí, andou um passo para o lado, 5, 6 fotos. Um passo para o lado, 5, 6 fotos. Então, nessa altura. Depois, utilizando um extensor para a câmera, eu tirei fotos de uma altura acima. Então, eu tenho sobreposição horizontal e eu tenho sobreposição vertical também. Porque essa foto está pegando a parte de baixo e essa foto aqui está pegando a parte de cima. Por isso que essa reconstrução aqui de cima aconteceu de maneira satisfatória. Bom, e aí? Eu tenho isso aqui agora. O que eu faço com isso aqui? Vamos entender o que é isso em primeiro lugar. Eu cliquei aqui para ocultar a nuvem de pontos e ocultar as camerazinhas ali. Então, esse monte de pontinho aqui e as câmeras. Só ocultar e mostrar só o modelo. Está lá o meu painel. Eu tenho aqui algumas informações. Na mamália com o céu. Na vegetação aqui que eu tenho que retirar. Então, eu vou pegar lá na pasta. Achar o OBJ. Então, eu vou ali nessa pasta lá que tem o Mesh Filtering. E esse endereço aqui. Tela inicial do Blender. Posso clicar fora aqui. Deleto o cubo inicial. Que pode ser com a tecla Delete ou com o X. E aí? File. Import. Wavefront. Então, eu vou procurar o meu objeto aqui. E trazer a importação. Então, eu estou lá. Eu mexo no cachê. E no Mashing. Mesh OBJ. Importar. E agora ele vai carregar esse objeto. Então, quando a gente importa o OBJ para o Blender. Ele vem no mesmo formato que ele foi criado lá. Então, a gente tem essa malha. Então, após rotacionar e reposicionar ele, ele fica assim, né? Com a texturização que ele trouxe, a malha. Toda a malha e textura que foi construída a partir daquelas fotos. Isso inclui, digamos, partes indesejadas e é uma malha muito pesada. A gente vê que cada um desses triângulos aqui é uma face diferente. Então, ele tem 3.868.000 faces. Isso aí é muito pesado. A gente não tem como ficar renderizando isso, né? Ele não é... Na prática, ele não é útil. Então, o que a gente tem que fazer com esse elemento que está aqui, né? Ahm... Poderia tentar pegar essa parede aqui, mas ela vai complicar, digamos, o volume que a gente vai criar. Ele vai tornar o volume um pouco mais complexo. Então, como o objeto de interesse é o painel, se eu quiser eu posso deixar indo um pouco da calçada. Se eu quiser eu retiro a calçada também. A gente começa a... Utilizando as ferramentas do Blender. Recortar e eliminar as partes que a gente não quer até ficar somente com o painel. Depois que eu eliminei aquela vegetação que era indesejada, recortei a parte da calçada que não precisava, aí a gente fica só com o nosso objeto de interesse. Esse aqui ainda pode limpar um pouco, né? Essa parte aqui da vegetação e tudo mais. E também eliminar esse muro aqui, né? Se for o caso. Aqui, ó, notem que não reduziu muito ainda os triângulos. Ainda tem 3 milhões e 600 mil. Por quê? Porque grande parte desses triângulos estão no detalhamento do objeto de interesse, né? Então, aquela vegetação em volta, ela não sabia fazer muito bem. Por isso que ficou aquelas bolhas. E o grosso da nossa geometria está aqui, nesse elemento. Então, qual é o próximo passo a partir disso? Definindo o que a gente quer, eu ainda vou eliminar essa parede aqui. Deixar somente o painel bem limpinho. A gente quer, primeiro, fazer uma geometria simplificada desse objeto. E depois, criar a textura unificada desse objeto. Porque elas são várias texturas diferentes que eu já vou mostrar. E criar um mapa de detalhes. Eu já vou mostrar como fazer isso aqui, então. Então, a primeira coisa é a textura. Vamos ver como é que está a textura desse objeto. Com o objeto selecionado, se eu for ali em materiais, vai ver que aparece ali, ó. Textura Atlas 1, Atlas 2, Atlas 3, 4, 5, 6. Se eu entrar no modo de edição, e ele vai demorar um pouquinho, porque a gente está falando de um objeto com 3 milhões e meio de triângulos. E eu selecionar esse Atlas 4, por exemplo. Ó, essas são as áreas onde esse Atlas 4 está aplicado. Se eu selecionar o 5, essas são as áreas onde o Atlas 5 está aplicado. E assim vai ver que cada pedacinho desse painel, na verdade, ele está num Atlas, né? Numa textura diferente. É assim que o Meshun criou. Isso, pra gente, é inviável. Eu não posso utilizar isso pra renderização. Pra renderização, eu preciso de uma única imagem que tem as cores, né? Informação de cor do que a gente quer. Então, são dois processos que a gente precisa fazer a partir do momento que a gente tem a malha trazida do software de fotogrametria. A gente limpou o que é indesejado. A gente primeiro tem que criar uma versão de baixa resolução dessa malha. E pra isso a gente vai usar o software Instant Meshes. E depois a gente tem que cozinhar a textura, né? A gente tem que bake the textures. E que significa, literalmente, digamos, imprimir as diversas partes que estão aplicadas nessa geometria imprimindo uma única imagem, tá? E aí, ao fazer isso, a gente também vai fazer o mapa que é as informações de detalhamento, o mapa de normal, que é as informações de profundidade desse elemento de alta definição. A gente vai jogar ele, através de uma imagem, no elemento de baixa definição. Bom, no próximo vídeo, então, eu vou mostrar como pegar essa geometria com 3.600.000 triângulos e fazer uma versão de baixa resolução e como preparar as texturas para o modelo final, ok?